Planejamento, linda! Imagina essa peça aqui, olha, naquele cantinho especial. Você entende que tem aquela lareirinha, hein? Pertinho da lareira. Já tá totalmente montado esse ambiente. Essa daqui é uma Luiz Felipe em ferro. Olha essa camada, gente. Que escândalo, não é linda? Agora uma mesa maravilhosa. Mostra aquela que eu me apaixonei, Marquinhos, ali na frente. Gente do céu! E essas cadeiras que saem, é maravilhosa, né? Tá bonito. Linha nova pra atender o cliente. Se o melhor, é uma condição de 10 pagamentos. Se não puder dar entrada agora, vamos negociar essa entrada. Faz daqui até 2 meses, por um caso. Pagamento aqui, Cláudia, não é o problema. Olha! Aqui, confia a mercadoria. Vou na sua casa, peças bonitas com preço maravilhoso. Ah, sinceramente, põe bonita nisso. Porque você vai encontrar conjunto em camusta, capitoneia, em couro, sabe? Conjunto em zacaritaliano, coisas super diferentes. Tem que aproveitar, gente, não falta opção. Inclusive, promoção boa em cadeiras, né? Olha só que cadeira maravilhosa. Qualquer um desses modelos, R$ 180,00, em 3 pagamentos. 3 pagamentos de R$ 60,00. Você escolhe o tecido, a cor da cadeira, marfim, pátina, castanho. Vem aqui, colocam a cadeira linda na sua sala de realidade, a 3 pagamentos de R$ 60,00 cada uma. Muito bom! Agora você quer ver uma outra promoção que está de arrebentar? Pra você pagar em 10 vezes com a entrada, ainda que você pode dar uma esticadinha. Se precisar negociar, vem conversar com a gente. 10 pagamentos de R$ 99,00 por essa cama maravilhosa na sua casa. Faz o seguinte, a nota e endereço. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário? A gente fica até as 19h30. No sábado. Sábado e domingo, até as 19h. E os endereços? Vamos ficar aqui na rua Cantagalo, 1886. A Avenida Salim Faramalucos, R$ 3007,00. As duas, eu tenho a sua fé. E também lá no Itaem Vivi, na Joaquim Floriano, 931. Pra você, preço campeão, planejamento, é o nosso telefone. 822-5909. Não tem igual, o custo de pagamento de 10 vezes. Vem conversar com a gente. Cadeira, R$ 360,00. Só quando a sua sala de adiantar, vale a pena. Ah, tenho certeza que eles estão gostando. E já vão chegar aqui fazendo a fé. Vem correndo. Você não vai perder. Nem é bobo de perder, porque tá nota 10, hein? É isso aí.